Pois é, pessoal, vamos falar sobre mais um mistério. Depois dos mistérios dos balões, que ninguém sabia se eram aeronaves alienígenas ou balões de 12 dólares de clubes de ciência lá nos Estados Unidos, agora no Japão acharam uma bola de ferro que ninguém sabe a origem. Será que foram os OVNIs? Será que são os OVNIs subaquáticos que trouxeram a bola de ferro? Não, é uma boia de poita. É claro que é uma boia de poita isso daí, de um navio grande, evidentemente. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Matemático Ancap e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui está o pessoal já puxando para o lado do sensacionalismo, que não que após o mistério dos OVNIs e coisa e tal, e balões e coisa e tal, agora tem uma esfera de metal que aparece em uma praia e intriga militares. Não intriga ninguém, todo mundo sabe que isso daí é uma boia de poita, não tem como ser outra coisa. Tem que ser flutuante esse troço, você concorda comigo? Se isso aqui fosse uma bola de metal sólido, estaria no fundo do mar, não chegaria na praia. Se chegou na praia é porque flutua. Se flutua e é um negócio desse tipo aí, só pode ser boia de poita, não pode ser outra coisa. Então, está aqui o pessoal falando, ok, num primeiro momento eles tiraram as pessoas da praia, por precaução, poderia ser uma mina naval ou uma mina aquática, como está aqui, mas tipicamente essas minas, de fato, flutuam, mas elas têm uma característica muito clara, que são os detonadores, está vendo? Elas têm alguma coisa do lado ali, que justamente quando um navio encosta nelas e coisa e tal, elas explodem. Mas eu concordo, por via das dúvidas, enquanto não se sabe exatamente o que é, é melhor tirar as pessoas da praia, né, e coisa e tal, por garantia. Aí eles já chegaram à conclusão de que não é nada explosivo. Então, é uma bola de ferro com um metro e meio de diâmetro e que flutua, tem que flutuar, senão não chegava na praia, senão ficava no fundo do mar, e chegou na praia ali, né. O que eu estou dizendo que eu acho que é isso daí? Uma boia de poita. O que é uma boia de poita? Eu não conheço boia de poita desse tamanho, mas boia de poita ou boia de sinalização é isso daqui, é uma boia que você amarra uma coisa nesse olhau aqui, nessa coisa aqui, isso vai no fundo, no que eles chamam poita, né, que é uma base de concreto grande lá no fundo, e a corda passa por ali de forma que você pode amarrar o seu barco ali, entendeu? É como se fosse uma âncora permanente, uma âncora que não sai do lugar, que você não recolhe ela. Tipicamente, se você for aqui no Yacht Club do Rio de Janeiro, tem um monte dessas poitas por lá, cada poita com a sua boiazinha. O que eu imagino que seja isso daqui? Pelo tamanho, é uma boia de poita de um navio grande, pode ter isso, por que não pode ter, né? Em algum lugar do mundo aí fizeram essa poita grande lá, botaram essa boia enorme para atracar navios grandes, né? É uma possibilidade isso daí. Não vejo outra coisa que possa ser. É uma bola esférica que flutua, como eu falei, e tem um olhau aqui em algum lugar, aqui aparece o olhau dela. Acho que é aqui mesmo, olha só aqui, ó. Ou seja, dá para amarrar alguma coisa nela, né? Só pode ser isso, não pode ser outra coisa. O que mais que seria isso daí? Um ovni extraterrestre que foi dar um mergulho na praia no Japão, é isso? Não tem lógica nenhuma outra coisa. O pessoal está fazendo um monte de insinuações sobre o que poderia ser esse tipo de coisa e não vejo nenhum problema, que eles chamam aqui de boia de arrinque também, né? Ou poita para barcos e coisa e tal. Sinalização. É lógico, isso daqui é pequenininha, de borracha, de plástico, né? Para barco pequeno, mas a lógica para um barco grande é mais ou menos a mesma, não tem nenhuma diferença, né? E mesmo que modernamente isso seja feito de metal, né? Ou de outro material que não ferro, como é o caso, isso ainda pode ser antigo. Antigamente pode ser que se usasse mais esse tipo de boia, desse tipo de situação, né? Claramente flutua, tem que ser algo que flutue. Se fosse ferro sólido, nunca chegaria numa praia, né? O que aconteceu aqui foi justamente, ela flutua, a onda trouxe, maré baixou, apareceu a bola de ferro lá na praia, né? Agora, lógico, o pessoal já está cheio das teorias conspiratórias, estão lembrando da cidade submersa de Yonugune, que é mais ou menos ali perto, não é muito perto não, tá? Esse negócio foi achado aqui, em Hamamatsu, aqui no Japão, aquela praia, aquela cidade escondida é aqui para o sul. Então é bem longe, na verdade. Mas tem o pessoal dizendo que foi um artefato extraterrestre dos aliens que habitavam o Japão há milênios atrás e que construíram essa cidade submersa no sul do Japão. Tem uma imagem delas aqui. O pessoal mergulhador adora essas coisas, né? Apesar de que o mais provável é que isso tenha sido feito por atividade tectônica mesmo, não seja uma cidade artificial, mas pode ser que houvesse uma cidade ali e que submergiu depois, né? Enfim, o pessoal já está fazendo um monte de coisa em cima dessa bola de ferro que, olha só, nada mais é do que, sabe o quê? Uma bola de ferro flutuante. Não quer dizer nada, não tem nada de mais. Ninguém está atacando ninguém, os ovnis não estão chegando. E daqui a pouco vai estar os submarinos aí disparando mísseis de milhões de dólares para atingir bolas de ferro flutuantes por aí, sem nenhuma utilidade, né? Ou pode ser também uma estação meteorológica, uma boia meteorológica, né? As mais modernas, como eu sei, são diferentes, mas pode ser que essa daí seja uma muito antiga que tenha esse propósito, né? Vai saber. Enfim, mais um caso de... Mistérios. Misteriosos. Da era da informação descentralizada e distribuída. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.